Em média, dá umas 80, 90 pessoas por ano trabalhando entre redatores, pesquisadores, consultores, tradutor, revisor, copydesk. Externos, as pessoas são externas, não são funcionários do Instituto. E tem uma outra coisa, nós produzimos em média 350 verbetes por ano, dá quase um por dia. Então é um ritmo de trabalho bem acelerado, que a gente tem que cumprir e manter toda essa qualidade da informação. Legenda por Sônia Ruberti